É porque eu queria anunciar aqui, o clube, tem um rapaz que alugou o clube e tem festa de sede, sábado e domingo, toda semana. Aí então ele não respeita a comunidade. As músicas dele, tudo é música esculambada. Eu só não vou chamar aqui o nome porque não dá certo, mas é música esculambada. Aê John Lowe, quem manda no Eletrofunk é nóis, fala aí papai. Assim, ó. Cabelo em rosinho, com cara de tralha, bigode fininho. Casputa tacana, rapa gosta da ruana. E da minha cama, fala que é goiana. Sou pião piranha. Ô piranha, ô piranha. Escuta o John Lowe enquanto eu te traço na cama. Ô piranha, ô piranha. BH tem bunda boa, mas a boa é de Goiânia. Ô piranha, ô piranha. É o THzinho que vai mandando pós-abona. Ô piranha, ô piranha. Escuta no Eletrofunk enquanto eu te como na cama. Ô piranha, ô piranha. BH tem bunda boa, mas a boa é de Goiânia. Ô piranha, ô piranha. O guarda fechou o portão e trancou. Porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido. Porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Porque a cara de mulher, de homem se respeita e de mulher também. Aê John Lowe, quem manda no Eletrofunk é nóis. Fala aí papai, assim ó. E aí John Lowe? Cabelo em rosinho. Com cara de tralha, bigode fininho. Cas puta tacana, rapa, gosta da ruana. E da minha cama, fala que é goiana. Sou pião piranha. Ô piranha, ô piranha. Escuta o John Lowe enquanto eu te traço na cama. Ô piranha, ô piranha. BH tem bunda boa, mas a boa é de Goiânia. Ô piranha, ô piranha. É o THzinho que vai mandar no Pazabona. Ô piranha, ô piranha. Escuta no Eletrofunk enquanto eu te como na cama. Ô piranha, ô piranha. BH tem bunda boa, mas a boa é de Goiânia. Ô piranha, ô piranha. O vulgo do homem é John Lowe, tá bom? John Lowe porra.